Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Começamos já os preparativos, né? Para virar dono, que para mim tanto faz como fez, vou falar a verdade. O cozinheiro, que nós achamos que estava gravando uma hora, eu tinha apertado pausa, gente. Aí vai estar aí já para vocês, que ele já fez, na verdade. E eu vou fazer bolo de cenoura e um pudim. Só que eu não vou gravar, porque senão fica mais grande aí do vídeo. Só vou mostrar depois as coisas feitas, nesse vídeo aqui. Mas fazendo bolo, pudim, não. Não vou gravar. Meu ouvido está entupido de novo. E sai um pouco de sol, já vai e morre de novo. Apesar que falava assim, que não vai, chover na virada. Aqui para o lado do estado de São Paulo. Vamos ver, né? Então é isso aí, pessoal. Fica com o vídeo aí. Depois eu vou mostrar o final. Terminado já todinho, tá? Eu vou agora com o meu miújo. Ah, e eu com o alho eu triturei, você viu? O alho é uma coisa, né, mãe? O alho é pesado. Tá bom, sim. Zé, é para quê? Para tudo, né? Para o cuscuz e para a maionese. Gente, não tritura salsinha e cebolinha. Ah, eu gostei. Agora joga aí, está picadinho. É, eu vou fazer isso, Pedro. O alho, a cebola, tem peso. Então não tem como ficar no lugar de triturar. Porque é só sem cebolinha, não. O alho, a cebola, tem peso. E aí, está picadinho. E aí, está picadinho. Vamos lá 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 Aqui foi colocado o pimentão e a cebola. Quer que você vai perto? Não dá, né? Não, tá bom. Aí eu coloquei um pouquinho de sal pra a cebola desidratar e o pimentão também. Deixa aturar. Tudo pros cuisos agora. Vou pegar o tomate. A cebolinha já foi usada. Então pode usar mais tarde pra fazer a farofa. Tem que sobrar a farinha, né? Eu tenho a sal. Sobre. Deixa suar. Ninguém tá afim de comer cebola crua e o pimentão, né? Hum, todo mais azeite. Nossa, aí que barriga. Parece que... Papai no rato. Aí você vem com o tomate. Mais sal. Não muito. Pouco. Se quiser colocar muito. Só o pouco. O pouco do pouco vai dar o gosto. É pra suar o tomate também. Vou pegar a água dele. Oi? Oi. Tem uma metade aqui. Quem quiser trazer outra? O que que é isso? Tadá. Tá vendo? Começa a dar... Pera aí. Dá a suadinha dela. Tem um tomate. Todo mundo sabe, né gente? Quem cozinha sabe. Como é o ponto. Pimenta do perno. Pimenta do perno. Put it out. Um pouquinho de água só. Pra dar aquele molho. Nota de pôr e molho de tomate. Meu Deus! Que barrigão! Desnecessário uma coisa. Matheus, o ovo é da... Depois, né? É. Vamos ficar aqui. Ó, Poco. Depois eu coloquei a água. Ele faz o próprio molho. O tomate. Quem sabe fazer cuscuz sabe. É. O que eu tô falando, né? Vou fazer a coisa mais difícil pra mim. Hum. E hoje? Não pode ficar aí. É. Como é difícil. Pode passar. Vem aqui. O que? Vem aqui. O que? A minha porta pode fazer. Tenta acordar e vai daqui, né? Vai entregar. Tem uma asinha. É que tá com a salada ali. Deve jogar fora. Já porque... Não, né? Quando eu ensinar o meu irmão, tá bom? A água vai entregar na água. O que? A água vai limpar. Mas aí eu vi um negocinho branco ali. E aí eu vou dar uma água. Vamos lá. O cachorro vai começar. Ah, o cachorro começa. Mas já começa, né? Antes de virar ele já começa. Os cachorros começam aí. É, o que eu falei, mas já começou. Pode corromper esse trinco logo. Porque se não... E a tábua tá ali. Tcharam! 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 o que é bom que vai ser rapidinho de açaí é bom que vai ser rapidinho de açaí é fininho é é é é o que é 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 já viro né tava sofrendo né bicho nossa eu gosto dessa farinha comer pro leite nunca mais comer nunca mais quando eu vou pensar em comer o leite meu Deus eu esqueci o milho a graça é o milho gente o milho é o único ingrediente que consegue virar um réveillon inteiro não tem o que fazer é o único que passa inteiro virada do ano e o começo do outro ano por isso é o único que consegue virar tudo agora é a hora da mágica ah por aí se eu falar pra você que só essa farinha que tá aberta aqui já dá não precisava comprar outra mas você não precisa ter que vi mas você não precisa ter queira um eu gosto de ver eội because Aí, o cuscuz, a farinha já, opa, quase cai. Então tem que dar uma cozinhada, né? Tirar o gol da farinha e a queimação de espalda. Então, vamos lá. Temos o rei e a rainha. Agora que não dá. Agora que é checkmate, gente. E sabe quem vive ainda? Silvio Santos. Ele e o Roberto Carlos. É o que vive. Tá? Me desculpe falar, mas os dois estão disputando. Do rei e da rainha. Do rei. A gente chega primeiro, olha, tudo. Porque a rainha e a Elizabeth já foi. Tchau, tchau. Né? Infelizmente. O rei Pilar já foi. Infelizmente também, né? Eu queria, eu falei, mas tava vendo ali, ele chocou, eu acho que uns 10 anos, 15 anos, nem isso. Mas eu não assistia futebol. Caramente, eu assistia com meu pai. Aí ele perguntava nada de todos, eles só pedem uma barra só. Que graça é essa? Né? Eles não querem dois, eles querem outra. Que bonito, né? Ah, ninguém tá falando do C? Ah, não viaja ali. Ah, então para de se achar. O que é o C? Depois mostra, na hora que tiver. Desinformando. Tá desinformando. Vou. E eu com a luz na câmera. Ah! Calou, usou o dedo. Bambuçal. É simples, mas é feito com amor. Ó, o Matheus fez farofa, tá? Com calabresa, pimentão, tomate. O cuscuz, que acabou caindo um. Arroz temperado. Aqui é na carnada. Tá tudo quentinho, acabei de fazer. Pudinho. Não ficou muito legalzinho, não. Mas tá ótimo, dá pra comer. E aqui é a maionese que ele teve que trocar, porque ele derrubou. A outra, a outra rachou, caiu um monte de maionese aqui no chão. Mas tudo bem, gente. As duas guaraná. Vou pôr uma dentro da geladeira, só pra mostrar aqui, né? Mas sobrou bastante aqui, né? Que nem ele falou, mãe, a gente não vai conseguir comer tudo esse arroz. E essa é uma carnada, porque olha aqui. E sobrou um molho pra fazer amanhã, domingão. Eu fiz bastante. Então é isso aí, gente. A chastinha lá fora. Meu amor de Deus, rapaz. Matheus que tá. Olha, pede ventilador. Oi. Isso tem que sair. E aí, galerinha? Como é que vocês estão? Hoje é uma nova. Gente, você é muito feio pra ficar em cima. Só parece os olhos dentro. Aí eu toco. O bolo que eu fumo não toco, né? Não, tem nada pra eu fumo quando sair eu fumar. Ele tá mais louco que o Batman. Olha, gente, ó, aprenda a dar com o profissional. Como que se acende na churrasqueira, é. Não, ele fazendo a maionese, ele gente, mas eu tô gordo. Se filmando. Não, pô, cuscuz. Tá ali. Ô, Maitê. Maitê, tira o pé daí, moça. Deixa, deixa cair no cabecel. Não, meu Deus, Maitê, você tá comendo assim, não. Não, 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 não. Só coisou uma limpeza. É só limpeza de frango? Tá, tá no congelador? Eu coloquei de volta. Eu tinha tirado, não foi o Fernando. Aí eu falei, ó, o Maitê já tirou. Quer tirar o bife? Agora não dá, mãe, irmão. Eu acho que dá. Agora não, tô morrendo de fome. Não, eu acho que dá. Pode tirar lá, mãe. Eu acho que... É, depois tem que ter um jeito de comprar mais. Acabei de falar com ele que eu tô com três terrenos pra me encarteir essa semana. Graças a Deus. Ou que graças a Deus. Eu da Roberta aqui. Bom, pessoal, vocês viram ali. Agora tá aqui, tá sendo fumaça. Tem que dar paz esse negócio. Bom, pessoal, também fiz, ó, o bolo de cenoura. Vou colocar ele pra mostrar. Ó, pessoal. E eu não gostei desse chocolate que você não comprou, não. Não é forte. Esse Nescau, o chocolatado que você comprou não é forte. Olha como fica bem fraco. Eu usei um monte. E as coisas aqui nós já comemos um pouco. Aí sobrou ainda aqui pra amanhã agora. Tomei banho, lavei já o cabelo também. Eu vou secar com o secador. Porque tá muito molhado. Muito, muito mesmo, gente. E tá caindo muito também. Eu não quero ficar em cima ali por causa disso. Então é isso aí, pessoal. Essas vai ser as coisas graças a Deus que a gente tem pra comer nessa vida do dia. Tem a salada ali também pra fazer, no caso. Tá no saquinho ainda. Pra temperar e tudo mais. Mas se temperar, aqui a gente tempera já a salada no prato. A hora que a gente vai comer. Que é pra não murchar, né? O alface, né? As outras saladas aqui de folhas, né? Que murcham. E eu não gosto de comer salada murcha. O Fernando come, eu não. Então, é isso aí, pessoal. Beijo, beijo, tchau, tchau. E um feliz ano novo pra todo mundo. Abençoado por Deus. Que esse ano seja um ano de prosperidade, paz, amor. Que essas duas sejam embora. Que não tenha guerra nem nada, só paz, né? Mas é isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.